Olá, pessoal! Bom dia! Nós estamos aqui para mais um vlog, mais um dia com a gente. E hoje o dia será para Joinville. Bom dia, Júlio! Bom dia! E hoje nós vamos para Joinville dar aquela entrevista. Estamos chiques, né? E depois nós vamos passear com as crianças no shopping. E eu não, nós queremos que vocês acompanhem este dia com a gente, né, Júlio? Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar aquele joinha, comentar bastante para que o nosso canal possa crescer e chegar em outras pessoas também, né, Júlio? E é isso! Bora lá com a gente? E aí, gente, tem que trazer depois a minha... Eu trouxe para dar ideia de que a gente tem partilha! Esse dia, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos indo até Joinville. Senhor, levar o Júlio, a Pri, Senhor, o Victor. Pai, encaminha, Senhor, todas as coisas. Nos dirije, Senhor, durante essa viagem. Guarde esse veículo, Pai. Abençoa o Tio Ju, a Tia Nina, que está no carro, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Pai. Nos leva em segurança, que nos livra de todo o mal, Senhor. Nos livra, Senhor, de assaltos, de roubos, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda, Senhor, como o Senhor sempre nos guarda nas viagens. Fica, Senhor, guardando nossos lares, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa tarde, a nossa noite. Que tudo seja na paz. Nos leva em segurança e nos traz em segurança. Nós te louvamos, Senhor, porque traz o nosso Deus em nome de Jesus. Abençoa. Amém. Olá, pessoal, tudo bem? Já estamos aqui indo para Joinville com a pastora Andrea, pastora Marcelo dirigindo, Júlio aqui, ó, a cabeça do Júlio. A cabeça do Júlio. A cabeça do Júlio. O Victor está aqui também, né, Victor? A Beca e o WhatsApp. Aparece aí, WhatsApp. Estamos indo, nós vamos dar uma entrevista lá para uma emissora de TV, chique, né? Chique. E depois nós vamos passear com as crianças um pouquinho lá em Joinville. Você quer ir no Tubuganza? Lá não tem praia. Não, eu acho que lá não tem praia. E é isso, eu vou filmando no decorrer do caminho para vocês acompanharem tudinho. Peraíra. Peraíra. Nossa, que cheiro de esgoto. Não é de esgoto, é de pneu queimado. Deixa eu ir fora. Alguém acabou. Gente, não é, filha? De cheiro de pneu queimado. Foi lá de cima lá, né? Eu sinto cheio de chão, peito no cabelo. O Júlio perdoa, filha. Tá passando mal? Tá enjoado? Não. Eita, Deus. Chegamos em Joinville. Olha o Donald. Amanhã. Chegaram? Chegamos. E ali o shopping? Shopping catarinense? Ah não, é uma farmácia? Não é uma farmácia, mas não é uma farmácia. Eu confundi na farmácia com o shopping. Amanhã, eu sinto o vento. O dia tá lindo, né? Tudo. O Azaf tá sentindo alguma coisa de praia. Eu também. Nós estamos bem longe da praia e o Azaf tá sentindo o vento de praia. Isso que é gostar de uma praia, né, Azaf? Uhum, agora eu quero ir até a praia. Vamos no Rio. Oi, gente. Nós acabamos de chegar aqui. Estamos desmontando a cadeira para tirar o Júlio do carro. Chegamos aqui, ó. Eu vou tentar gravar para vocês. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Tá bem gostoso aqui. Tá calor. Ainda bem que eu vim com uma blusinha mais fina, mas tá calor aqui. Né? Que isso? Dá oi aqui. Oi. Chegamos. Vou tentar gravar para vocês daí, tá bom? Chegamos, Júlio? Tá ansioso? Nervoso? E... Olá, pessoal. Tudo bem com você? Nós estamos aqui no programa Buscando Soluções na TVBE. Né, Júlio? Estamos aqui contando um pouco da nossa história. E você é nosso convidado especial para terça-feira, às 9 horas, participar do programa junto com a Anelise Machado e com uma fisioterapeuta top. A Elisama. E, claro, também tivemos a oportunidade dos nossos pastores contar um pouquinho de como é também junto nessa luta, né, Júlio? Em relação à fé e espiritualidade, né? E eu conto com vocês para assistir o programa às 21 horas, na terça-feira. Bom, pessoal, acabamos de sair da TVBE. Júlio já está lá no carro. Oi. Oi. Júlio já está no carro. E aí, como que foi a entrevista? Foi emocionante, né? Eita, a galera chorou um monte. Ela olha e encheu de lágrima lá. Depois ainda teve um lanche para nós, né? Cabelão. Foi bênção. Foi bênção, né, Júlio? Agora as crianças estão ali se organizando. A gente vai dar uma passeada. Estão guardando a cadeira do Júlio. Você quer que vá mais para frente? Tá. Sim? Foi? Deu bom? Estão colocando a cadeira lá. A pastora também está filmando. É que o pastor, né, está no quebra-cabeça. Está, está no quebra-cabeça ali com a cadeira. E as crianças aqui se organizando, né? Não tem nada. Dá um oi aqui. Só o quê? Dá um oi. Só oi. Oi. Só o quê? O que que foi? Está com medo de cair? Vou fechar a porta, então. Gente, foi maravilhoso esse tempo aqui na TV. Eu gravei algumas coisas para vocês. Como vocês puderam ver. Foi bem legal. A entrevista vai ao ar. Uma terça-feira aí, às 21 horas. E... Foi muito legal, gente. Foi uma experiência incrível, incrível. Agora a gente vai dar uma passeadinha pelo shopping. E se der, eu continuo mostrando aqui para vocês. Tá bom? Chegamos agora no shopping Miller. De Joinville. Vamos dar uma passeada com as crianças agora. Comer um lanche. A cara do preocupado. Nossa, que legal! Uau! Olha lá. Olha lá dentro da... Olha lá dentro da... Tem até Luiz. Ai, desculpa. Que lindo. Olha. Estamos aqui no shopping agora Esperando para comer alguma coisa As crianças já estão ali comendo Nós estamos esperando o nosso lanche É aqui Você não olha para cá Você olha para cá para falar com o pessoal E foi muito divertido Está sendo divertido fazer esse passeio Apesar de que a gente anda passeando demais Nesses últimos tempos O Júlio pediu um pastel Porque o Júlio é do tradicional E eu pedi um combinho lá de sushi Porque eu sou apaixonada em sushi Eu amo sushi Né Júlio? Bom gente Nós estamos saindo de Joinville Foi muito bom o passeio Foi ótimo As crianças querem passear Contando que amanhã ninguém dê aula Sim 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 Tem aula sim Amanhã tem aula sim Tem aula sim Foi muito bom Esse tempo aqui em Joinville Esses passeios A Júlio está lá na frente com o pastor Então é isso pessoal Você que acompanhou até aqui esse vídeo Fica com Deus Um beijo Não esqueça de se inscrever no canal Curta esse vídeo Se você gosta Comenta bastante Tá bom? Um grande abraço Gente Fiquem com Deus Fiquem com Deus